Na aula anterior a gente aprendeu a fazer pesquisas de funções matemáticas, maior que um valor, eu quero quem comprou mais de 4 itens ou menos de 4 itens, e eu consegui segmentar algumas funções para a gente. E agora a gente vai dar sequência com a função between, quer dizer valores entre. Só para relembrar, na aula anterior a gente fez essa pesquisa, eu pesquisei aqui, select asterisco, quer dizer, eu trouxe toda a minha tabela, from, de onde? Do meu projeto e-commerce, está aqui o nosso projeto e-commerce, do nosso dataset, que é o conjunto de dados vendas, e a nossa tabela de itens, beleza? Está aqui, e buscamos a seguinte função, where, quer dizer, onde? A nossa quantidade igual a 4, está aqui, trouxe já a nossa pesquisa, né? Trouxe todos os valores igual a 4, e deu 2.217 linhas, beleza? Ent, quer dizer, e, vai fazer outra segmentação, né? Outro filtro para a gente. O valor total, total price, vai ser maior que 200, ele trouxe para a gente o resultado, beleza? Agora a gente vai limitar esse valor, por quê? Vamos supor, no meu total de preço aqui, a pessoa pode ter comprado mais de 200 reais, né? E pode chegar esse valor até, sei lá, 500 mil, 1 milhão, e por aí vai. Então, acima de 200, ele vai trazer todos os resultados. Mas, no meu exemplo, eu quero, não, eu quero saber os meus, as minhas ordens, né? De compra, que foram apenas de 4 itens, está aqui já. Eu quero saber o valor da compra que deu entre 200 e 500 reais, ou 400 reais, que é o nosso exemplo aqui, que eu deixei fixado, né? Então, eu quero fazer isso com a função que eu vou utilizar, é a between, in, quer dizer, são dados entre. Então, vamos apagar essa função end key, tá bom? Vamos fazer aqui. Beleza, então o nosso primeiro filtro já está pronto, né? Quantidade igual a 4, beleza, já quero. Agora a gente vai fazer o nosso simulado. E agora sim, vamos buscar os nossos valores, né? Que é entre 200 e 400, beleza? O primeiro e a gente já fez, né? Que é o e quantidade igual a 4, beleza. Isso aí a gente já viu. Aí eu vou dar um enter e vou digitar end. Quer dizer que eu vou trazer outra função, né? Outro filtro aí para a nossa tabela, outra segmentação. E qual coluna que eu quero fazer esse outro filtro? É na coluna total price. Eu vou copiar e colar aqui, que você já sabe que eu tenho preguiça de escrever, né? E aqui já está mais fácil, eu ganho agilidade no nosso projeto, beleza? End. Total price, né? E agora eu vou fazer entre o valor e o outro. Qual a função que eu vou usar? A que eu acabei de digitar para vocês, né? Between. Quando você começar a escrever B, E, T, já vai aparecer uma lista ali para a gente. Eu posso apertar Tab ou então com o mouse também, ou então já escrever ela direto se você já gravou, tá bom? Então, o meu total price. Between vai estar entre quais valores? Entre 200, né? Que é o meu menor valor. End, quer dizer, entre 200 e 400. E aí ele já validou para mim. Então, quer dizer o quê? Ele vai trazer para mim, do meu total de preço, né? Between, entre um e outro. Entre 200 e 400, ok? Então, vamos executar. E agora ele já limitou para mim somente a 536 linhas. Quer dizer que ele já segmentou nossas pesquisas, né? Então, o quê? O valor entre 200 e 400 vai aparecer aqui para a gente. Eu vou ir na última página aqui, né? Só para a gente dar mais uma olhada. E você vai ver aqui o menor valor, né? 220. Então, quer dizer que é maior que 200 e menor que o 400. Beleza? E agora só para fixar, a gente vai resumir ela novamente para você gravar isso aí no seu cérebro e nunca mais esquecer. Fez o primeiro filtro. End, quer dizer, vai fazer o segundo filtro agora, né? Total preço. Meu total price, minha coluna. Eu vou buscar o que é between, né? Entre 200 e 400. Só uma dica para vocês aqui. Sempre comece do menor valor para o maior. Eu vou alterar aqui. Um exemplo. Eu quero o valor entre 400 e 200. Será que ele vai trazer essa consulta para mim? Vamos ver. Executar. E ele validou a nossa consulta, né? Nossos critérios aqui estão certos. Quer dizer que a gente escreveu tudo certinho. mas não trouxe nenhum resultado. Por quê? Também é bem evacração, né? Você colocar o 400 e depois o 200. Então, note que ele tem que ser na ordem crescente, né? O menor valor e depois o maior. Se for o inverso, ele não vai aceitar e não vai trazer dados para vocês. Isso aí parece assustador, né? Mas tem muita gente que faz e não dá dados nenhum por isso, né? Porque o que era? O valor entre 400 e 200. A pessoa falou isso com você. Mas você, na pesquisa, já tem que saber que o valor menor vai primeiro, né? Então, entre 200 e 400. E aí você pode digitar o valor que você quiser aqui, né? Um exemplo. Entre 100 reais a minha compra. Eu quero também limitar a quem comprou de 100 a 350 reais. Um exemplo. Meu total price. Eu vou dar um ctrl enter ou então um executar para validar a nossa pesquisa aí. E foi isso que ele fez. Ele trouxe para mim entre 100 e 300 reais. Tá aqui, ó. 300 reais que parece que é o meu valor maior, né? Depois a gente vai aprender a ordenar essas colunas também, tá bom? Aqui parece que está ordenado do maior para o menor. E na última página ele trouxe para mim o valor de 156. Quer dizer que é maior que 100, né? Ele está entre 100 e entre 350. Se tiver o valor 100, ele vai trazer também, beleza? E o 350, ele vai trazer também. Agora vamos fazer mais uma última consulta aí usando o between. A gente vai usar tanto no where quanto embaixo também as das nossas colunas, né? Então vamos lá. Vamos fazer dois between aí. Vou apagar aqui essa função where e o end que a gente fez. E aqui eu vou repetir, né? Não vou apagar porque a gente já vai usar o mesmo caminho na nossa tabela aí. Nossa table de itens, beleza? Então vamos começar a escrever where. Aí está em letra minúscula. Eu não gosto de fazer isso, mas eu deixo aí e depois você arruma. Sempre deixa organizadinho, tá bom? O where, o que eu quero trazer entre dados? Um exemplo, agora eu quero filtrar quem comprou a quantidade entre 3 e 5 itens e o valor também entre 100 e 350. Beleza? Vamos lá. Então o valor entre 4 e 5 itens. A gente já vai alterar aqui a nossa pesquisa, né? Então vou buscar aqui, ó, quantidade. Então ir, a minha quantidade, está entre, né? Já vou ativar o between aqui. E vai estar entre qual valor? Entre 4 que eu falei, né? Se eu não me engano. Ah, vou colocar 3. Se eu falei enganado aí, a gente altera depois. Entre 3, entre, quer dizer, o valor vai ser entre 3 e 5. Beleza? Feito isso, agora eu vou fazer mais uma consulta aí de usando o between. E agora eu já fiz o where, o próximo é o quê? And. Quer dizer, ele vai fazer um filtro primeiro e depois o outro filtro. Por isso que é bom deixar organizadinho linha por linha para você ir entendendo a sua consulta aos poucos. Até você pegar a prática, né? E saber distinguir aí o que está fazendo, o que está filtrando. And. Agora eu quero filtrar o total price, né? Meu preço total de venda. Vou filtrar aqui, ó. Total price. Vou dar o ctrl-c e o ctrl-v. Em inglês é ruim de escrever, né? Então é melhor copiar e colar. And. Total price. Vou ativar de novo o between. Agora eu vou escrever certo, né? Maiúsculo aqui. E é só para deixar bonitinho mesmo, né? Mas os dois jeitos funcionam. Tanto maiúsculo quanto minúsculo. E o meu total price vai ser entre 100 reais. Que eu lembro que eu tinha falado. Eu acho que eu já esqueci, né? And. 350 reais o meu total de preço. Beleza? Antes de não executar, vamos ler novamente aqui. É bom que você já vai fixando, tá bom? Vamos lá. Eu selecionei asterisco, quer dizer, todas as minhas colunas. Vai trazer para mim. From. Do meu projeto e-commerce. Dataset vendas. E do meu table. Minha table itens. Beleza? Where. Quer dizer, ele vai fazer o meu primeiro filtro. Onde? Na minha tabela aqui, ó. Da minha coluna de quantidade. Ele vai trazer between. O valor entre 3 e 5. O que tiver entre 3 e 5 aqui. Ele vai trazer para mim. And. Quer dizer, mais um filtro. Mais uma segmentação que a gente vai inserir. Do meu total price, né? Do meu preço total. Ele vai fazer o between novamente. Ele vai trazer para mim os valores. Entre 100 e 350. Feito isso. A gente vai dar um ctrl enter. Ou então um executar. E agora sim. Olha para vocês verem. Ele já trouxe aqui. 4.051 linhas. Beleza? E para a gente conferir é bem tranquilo. Então o valor entre 3 e 5. Ele vai trazer. Então ele vai trazer para mim. O 3. Vai trazer aqui também. 3, 4 e o 5 também. Que está entre 3 e 5. Beleza? E se a gente for na última página. Ele vai buscar também os valores. E para a gente conferir. Você vai passando aí. Algumas páginas, né? Se tiver muitos dados. Não compensa. Mas ele trouxe certinho. A gente vai pular para a próxima página. Para você ver. E ele fez também o nosso filtro. O valor aqui de preço. Total price. Vai ser entre 100 e 350. Fora isso. Ele não vai trazer para a gente. Vamos lá para a última página. Para a gente ver o que tem aqui. Parece que está ordenado. Por total de preço, né? Então. Ele já trouxe para mim também. Quantidade 5. Que foi o que a gente escreveu aqui. O limite dele, né? E o meu valor aqui. É 195. Então está acima de 100. Vou pular mais uma página aqui. Só para a gente conferir mais alguns dados, né? Mesma coisa. Ele trouxe aqui, ó. Quantidade. Quantity, né? 5. Está aqui também. E o nosso valor, 195. É maior que 100. E menor que 350. E com esse bituin você pode ir fazendo suas segmentações, né? São valores entre um e outro. E dá para fazer o bituin também de datas. Entre uma data e outra. Mas isso aí fica para os próximos vídeos. E futuramente a gente vai falar mais sobre isso, né? Buscar vendas entre datas. Beleza? Feito isso. Vai treinando aí. Se você não sabe como importar os dados da planilha Excel para o seu BigQuery. Na primeira aula aí ou na segunda eu ensino para vocês. Você pode entrar lá. Já importa rapidinho essas tabelas aqui. Eu vou deixar para download aí para você verificar também. Então, até a próxima aula. E aí E aí E aí Obrigado.